Agora, 2h35, morreu hoje, aos 56 anos, o CEO da BTG Pactual A7, Eduardo Refinet Guardia. O economista, que estava no BTG desde 19 de janeiro de 2019, ocupou o cargo de ministro da Fazenda durante os últimos nove meses do governo Temer. Ele assumiu a função, até então ocupada por Henrique Meirelles, após ter atuado como secretário executivo do Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018. A nomeação dele, contudo, foi vista com certa desconfiança pela ala política da administração do ex-presidente Michel Temer. Como boa parte dos ministros da Fazenda, a Guardia desempenhava com afinco a missão de dizer não àqueles que pretendiam expandir os gastos e, por isso, ele era visto como alguém sem muito jogo de cintura para a política. Além do mais, alguns gostavam de classificá-lo como agente infiltrado tucano, pelo fato de ele já ter trabalhado com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Quando assumiu a vaga de Meirelles, a Guardia fez questão de ressaltar no discurso o compromisso com a disciplina fiscal e com a agenda da produtividade e da eficiência. Não deixou, porém, de também assinar ao meio político. Ele destacou a importância do diálogo com o Congresso para a aprovação de projetos que pudessem estimular investimentos privados e promover a retomada da confiança na economia. E a gente tem até repercussão já sobre essa morte, esse falecimento, as causas ainda não foram divulgadas. O tweet, a postagem agora há pouco do Adolfo Saxida, falando meus sentimentos, desejando solidariedade à família do ex-ministro Eduardo Guardia, disse que teve o prazer de encontrar com o ex-ministro uma única vez, logo que assumiu a SPE, uma oportunidade em que pôde notar sua gentileza, inteligência afiada, liderou um dos melhores times econômicos da história, desejando aí os votos de que descanse em paz, solidariedade aos famílios e amigos do ex-ministro.